Você não pode ser um avatar. Eu nunca te vi no jogo. No jogo tem mais de 130 avatares. E você nunca quis jogar com outro que não fosse a cósmica. Por isso eu estou tão brava. Eu estou cansada de você nunca me escolher. Eu estou sonhando. Não, não é um sonho. Isso é real. Mas o game over foi destruído. E Lost City também. Tenho que contar isso para o Davi. Eu disse que não. Ninguém pode saber disso. Eu não tenho segredo com o Davi. Esse será o primeiro.